E aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva! Pois é pessoal, hoje esse vídeo é pra você passageiro, isso mesmo! Pra todos os passageiros eu quero contar uma coisa, que é assim, é uma coisa que muitos, mas muitos passageiros fazem, não é a maioria, mas tem muitos que fazem, às vezes não percebem, fazem isso, e isso é uma coisa que os motoristas odeiam, odeiam, realmente não gostam e acabam detonando a nota do usuário, tá? Muitos passageiros pensam assim, pô, eu sou um cara educado, um cara tranquilo, eu sou um cara que sempre usa o Uber, mas e por que a minha nota é baixa? Por que a minha nota é essa? Às vezes não é a nota baixa, tá gente? Às vezes o passageiro, ele acha que ele tem que ser cinco estrelas, e você não precisa ser cinco estrelas, pelo contrário, nós motoristas, a gente tem mais confiança numa nota alta, quebradinha, tipo um 493, 489, 4.95, a gente confia mais nesse tipo de nota, do que numa nota, por exemplo, 5.0, vou deixar aqui o cardzinho, deve estar aparecendo pra vocês aí, aqui ou aqui, um canto aí, deve estar aparecendo, o cardzinho do vídeo onde eu falo, né, sobre a nota 5.0, os três tipos de nota 5.0, e qual é a leitura que a gente faz, como a gente vê esse tipo de nota. Então, gente, o que o passageiro faz que desagrada tanto ao motorista? Deixar esperando, gente, deixar um Uber esperando, tem três situações aí que são muito, mas muito desagradáveis, que quando você, passageiro, deixa um motorista esperando. Primeira delas, a primeira delas é o assalto. Você chama lá do seu apartamento, isso acontece direto, gente. Acontece direto. Passageiros legais, gente fina, moram em locais bacanas, em condomínios fechados, em apartamentos, em prédios, não oferecem praticamente risco nenhum pra eles, mas oferecem pra o motorista. Porque a primeira situação é o assalto. Imagina, você deixa um Uber esperando, certo? Ele vai ficar te aguardando, tu chamou ele, tu deixa ele esperando. Evita deixar o motorista esperando, por quê? Porque ele está suscetível, está suscetível a um assalto. E a gente odeia, imagina ser assaltado, pegar uma... tá parado ali, aguardando o usuário, e quando vê, tu toma uma track ali, né, vem uma galerinha ali, dois ou três, e já assalta o motorista. E aí, pode até acontecer de pegar você junto ainda, né? Então, chama quando estiver realmente pronto. Segunda situação, multa, gente. São três situações gravíssimas, e por isso que a gente detona a nota muitas vezes do usuário. Ou pelo menos não ganha cinco, não ganha nota cinco estrelas. O ideal é que a nota do passageiro seja lá, sempre bem pertinho dos cinco, né? Mas tem muito passageiro que usa bastante, que a nota dele fica ali entre 4,70, 4,60 e 4,80, porque sempre deixa o motorista esperando. E a segunda situação é a multa. Imagina tomar uma multa, está lá aguardando, né, aguardando o usuário. Aí tem gente que chama aqui em Porto Alegre, na CIS Brasil, gente. Tipo, ah, é muito chato, e não tenho de parar. Uma vez um Eduardo lá, né, chegou pra mim, né, já estou descendo. E um caminhou atrás de mim, aí eu dei a volta na quadra. Quando eu cheguei, ele, ele não tinha chegado ainda. Aí vem um ônibus, um carriz atrás de mim, ele, ah, não, 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 só um pouquinho. Aí mandei uma passagem pra ele, olha, amigão, chama quando estiver pronto. Eu, gente, aqui em Porto Alegre é dois minutos tolerância de espera. Dois minutos. O que que eu faço? Deita o cabelo, não quero nem saber. Chama outro, ainda manda mensagem. Vai, chama outro, quando realmente estiver pronto. Segunda, a segunda já foi, terceira situação. Acidente. Quando tu deixa o motorista esperando, dependendo do lugar, corre o seu risco de também ser abarroado por trás. Pegar, vir um camarada, bater um espelho, dependendo do lugar. O acidente, ela é uma situação assim, ó, que muitos passageiros pensam, ah, não, mas isso aí é culpa do motorista. Sim, aí tem que ver se tem onde estacionar. Quanto mais tempo tu fica esperando o passageiro, e tem passageiro folgado pra caramba, né? Tem passageiro que acha que a gente é empregado deles. A gente não é empregado. E acha que a gente é obrigado a esperar. Ah, mas tem a taxa ali por espera. Tem, sim, centavos. Que se fosse numa dinâmica monstra, se fosse cinco reais de taxa, não deixaria o motorista esperando. Aí sim, aí fica bonito de ver, né? Então, pessoal, são três situações. O assalto, a multa e o acidente. O motorista pode, vamos dizer assim, são três situações onde o motorista pode vai lá e vai te detonar, detona a nota do passageiro mesmo. E é muito, mas muito chato ficar esperando o usuário. Também tem outro lado. Eu não posso falar só dos passageiros. Nós, motoristas, também, por nossa vez, né? Esse canal aqui é voltado pra motorista e passageiro. Também não podemos... Eu sempre, pelo menos, né? Eu sempre, quando eu aceito uma chamada, tento encerrar o que eu tô fazendo ou a chamada que eu tô atendendo e tento ser o mais breve possível. Não deixar o usuário esperando também. Vou mandando uma mensagenzinha. Estou a caminho, ok? E já tem os textinhos meio que prontos. Conforme tu vai escrevendo ali os textos no teu Android, no teu celular, ele vai sabendo o que tu costuma escrever. Dependendo do que tu escreve ali, ele já termina a frase pra ti. Então, pum, pum, pum. Eu já terminei minha frasezinha. E eles já ficam sabendo. Isso aí otimiza o tempo de todo mundo, ok? Então, pessoal, eu espero que você, o usuário, tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido, tenha entendido e colabore com o seu motorista. Sua nota vai aumentar e muito. Tem passageiros dizendo assim pra mim, não sei porque minha nota é 4.80, 4.70. Eu pergunto, tu chama pra terceiros? Não, a pessoa não faz nada. Ah, às vezes eu deixo esperando. Tu deixa esperando? Ah, então tá aí, ó. Deixa esperando o motorista. Motorista nenhum. E eu conto essa historinha que eu contei pra vocês aí, obviamente, né? Rapidamente, três situações onde os motoristas detestam. Então, aí o pessoal entende. Ah, vou evitar de deixar esperando. E, claro, tudo com educação, tudo numa boa. Os passageiros acabam entendendo e levam isso como uma, vamos dizer assim, né? Como um ensinamento interessante ali. Ok? Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo fora da curva.